Olá, aqui é o Louco por Smartphones e vamos ao teste de vídeo comparativo entre desse lado aqui, o Midi 12, desse outro lado, Note 5, né, Note 5, vocês vão ver aí na tela qual dos dois eu tô captando o áudio, né, a gente coloca numa ida o áudio de um e na outra o áudio de outro, antes da gente começar, se inscreve, ativa as notificações, sapeca logo o like que o conteúdo é bom e depois você vai na descrição desse vídeo e vê o vídeo tutorial de como participar da comunidade e dos sorteios da comunidade. Estamos caminhando aqui pelo calçadão do Bangu, pagando um tremendo mico, né, mas faz parte, faz parte, vamos ver como elas vão se comportar, a gente vai passar por uma parte aqui de sol, é bom que aqui tem muita variação de luz, de iluminação, não é igual no shopping, a iluminação é igual pra todas, nós vamos passar a fazer o teste aqui no calçadão, né, passamos aí uma parte com sol, mas não atingiu a parte das lentes, né, aqui pra mim a imagem mais bonita é do midi Z2, apesar de dar volta e meia uma variação de iluminação, né, mas é só, quem vai tirar as conclusões são vocês, lembrando que vai tá aí o nome do aparelho, qual a imagem de qual aparelho, né, é muito fácil de identificar, ao meu ver, porque a entrada de luz sempre do Note 5 é bem maior do que os outros aparelhos que a gente testa aqui. Vamos ter também outros comparativos de câmera, como o do Zenfone 5 com o Note 5, acompanha? Se inscreve logo, um smartphone por mês é aqui. Eu acho que já tá de bom tamanho, né, a gente percorreu aqui, vamos dar uma girada aqui 360, 360, mudança aqui de luz, vamos aqui um pouquinho no sol, vamos ver como ela vai, como elas vão se comportar sob a luz do sol, bom, e agora vamos voltar com a câmera traseira. Bom, galera, retornando com a câmera traseira, vamos seguir aí de volta ao falsadão, né, aqui pra mim não dá pra ter um comparativo exato, por causa das telas são diferentes, né, a do Mi Diz Z2 é mais saturada do que a do Note 5, que é uma tela um pouquinho mais lavada, brilhosa também, mas um pouquinho mais lavada, eu acho a tela do Mi Diz Z2 mais bonita, com certeza, do que a do Note 5. Isso atrapalha um pouquinho pra quem tá, né, vendo o vídeo aqui no caso, né, vendo o que tá saindo na tela do aparelho. Vamos pro sol, vamos ver como é que se comporta no sol, né, que é a imagem no sol, olhando pra sombra, voltando pra sombra, não esqueçam de ver o clipe de fotos na descrição desse, no final desse vídeo, aliás, no final desse vídeo, e de ver o vídeo tutorial de como participar da comunidade e dos sorteios da comunidade também na descrição do vídeo. Acho que já tá de bom tamanho, já dá pra gente encerrar. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri